É disso que visualizar melhor a ideia de que para ser um músico, tu tens que andar de mãos dadas com a prática e com a teoria. E ver que a evolução, o evoluir teórico, o evoluir prático vai surgir naturalmente, porque é interessante, porque tem essa cara de jogo e isso é um atrativo para qualquer geração. Quanto maior o repertório musical que eu tenho, quanto mais músicas eu aprendo, mais eu estou evoluindo como jogador. Desde o estudante, da pessoa, o quanto ela vai evoluir. O jogo, ele é cíclico. Por quê? Ele sempre é cíclico, tanto a música e a teoria, porque à medida que eu aprendo uma música, que eu conseguir aprender um repertório, eu não terminei aí. Eu preciso jogar de novo e rodar de novo e a roda nunca para e assim eu consigo aumentar o repertório e ir evoluindo. O músico se forma de dentro para fora. O músico se forma de dentro para fora.